Prepare o coração, que com vocês e pra vocês Márcio Arte, queridos e queridos Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite Márcio Arte Então vem, se eu ganho um beijo seu, vou até o céu Alô, rapaziada Assim eu não habito mais Então vem, se eu ganho um beijo seu, vou até o céu Assim eu não habito mais Te vejo me olhando Um jeitinho diferente de quem quer ficar Pra me provocar Falando segredos Traga a amiga ao seu lado Que é pra eu notar Quem dera puder de ficar com você Deixa o que? Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo Nunca mais faz a vida Quem dera puder de ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo Pode vir, pode vir Então vem, se eu ganho um beijo seu, vou até o céu Assim eu não habito mais Então vem, se eu ganho um beijo seu, vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não habito mais Te vejo me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar Pra me provocar falando segredos Trago a amiga ao seu lado, que é pra eu notar Canta aí, canta aí! Deixa o que? Me manda um recado que eu quero seu beijo Não dá mais! Não, não, quem dera poder ficar com você Deixa o show acabar Me manda um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu Alô, Tomana! Assim que eu não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu Olha a batucada em vocês batendo na palma da mão Vem, vem, vem! Então vem, se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Assim eu não aguento mais, então vem Pode bater palma aí que eu tô chegando, minha gente! Tô chegando devagarzinho Tenho certeza que muita gente vai chorar essa noite aqui Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, a marca de batom O casaco de frisson Aquele beijo imaginar É uma bola de rio Com os amigos vou jogar Bate-bado e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Uma carta de amor Eu vou até lá Que saudade de vocês Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, nas marcas de batom Do casaco de frisson Aquele beijo imaginar É uma bola de rio Ah, com os amigos vou jogar Bate-bado e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, me liga, me liga Me liga Eu vou telegramar De amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou até lá Me liga só mais uma vez Me liga Eu vou telegramar Uma carta de amor Eu vou 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 Grande homenagem ao Renatinho Grupo Boca Louca Gostaria que vocês cantassem comigo Essas duas paixões Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que esse é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada Que é minha amiga e eu a conheço bem Mas desejo uma mulher linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que a amo também Eu nunca desci isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe o dia talvez decidido Eu tenho coragem E digo uma verdade Que só tem apenas um espaço no meu coração Vai! Oh! Vem comigo! Eu hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis ter Será que esse é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Com o que vai dizer Diz pra mim, vai! Não sei se ligo ou não ligo Não sei se ligo ou não ligo Não sei se ligo ou não ligo Mas desejo uma mulher linda Não sei se ligo ou não ligo Não sei se ligo ou não ligo Eu sempre digo que a amo também Eu nunca desci isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Eu digo também Canta aí, canta aí Cadê as duas paixões não tem jeito Não sei se ligo ou não ligo Mas eu só tenho um Eu sei que de hoje estou dividido Quem sabe o dia talvez decidido Eu que de um coragem Digo a verdade Que só tenho apenas um espaço no meu coração Cadê as duas paixões não tem jeito Só tendo dois corações no meu peito Mas eu só tenho um Pra soportar esse amor em comum Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe o dia talvez decidido Eu que de um coragem Digo a verdade Que só tenho apenas um espaço no meu coração Quem tá gostando Faz barulho aê Se eu quiser fumar eu fumo Diz Eu pago tudo o que consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço a rico E um dia me aplomo Tenho fé no meu apego Eu só posso deixar medo Com quem me faz cafuné Como vampiro homem cego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Amores, amigos e fatos Dos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Diz aí Quem já te queres voar Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando Vai! Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Com o suor do meu emprego Pago tudo aqui no sumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço a rico E um dia me aplomo Tenho fé no meu apego Eu só faço deixamento Com quem me faz cafuné O amor virou-me cedo É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Amores, amigos e fatos Dos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Diz, diz, diz Diz, diz Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Simbora, Simbora O meu castelo tem um quarto só Bate na palma da mão, vai E a minha que tá com a minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde Traz esperança Quem deita Incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Quem deita Quem deita Incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida Pra lá de sofrida Prestei na barriga Preciso suar Banho de caneco Partiu pro boteco Vagou de cerveja Pra anestesiar Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Deus ama me basta Me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo Tem um quarto sol Bate na palma da mão Tchau, tchau Minha cabeça Meu guarda-ruco é muito de uma só cabeça E mora lá O passarinho verde Da esperança Que queita Incessantemente alcança O balanço das andanças Aprende sobreviver Que queita Que queita Incessantemente alcança O balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida Pra lá de sofrida Prestei na barriga Preciso suar Banho de cadeco Pagando cerveja Pra anestesiar Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Meu salão me basta Me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus 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 Não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz Lá, 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 lá Vou tirar essa onda, aí E lá, 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 Mudança, dança, aprendi a sobreviver O meu castelo tem um quarto só Vamos lá, meu maestro Deixe de lado esse baixo astral Verde a cabeça Que agida sim Para o seu coração É que Ricardo, experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra ver se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E assim sou por virado Tem que lutar, tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou tanto nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver E tem que lutar Tem que lutar Não se abater Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou tanto nem perdendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Ele vai ser exato O meu conselho é pra te ver Vou deixar por conta de você Eu quero apenas Tudo que a gente aprendeu Nossos mestres Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado Mesmo sem querer Fala destino, destino Por que fazes assim? Tenhas pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa infelicidade Como alguém que me ame de verdade Fala destino, destino Por que fazes assim? Tenhas pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver numa infelicidade Como alguém que me ame de verdade Como alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Bate na palma da mão Palma da mão! E lá 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 e Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu não quero esse jogo louco Ser você amigo no suporte Sendo aqui pra gente conversar Tua vida numa só estrada É amor e não conto de fata Se eu nasci pra te amar Então vem Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você Se eu nasci pra gente conversar Tua vida numa só estrada É amor e não conto de fata Bate comigo na palma da mão O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? No seu olhar Palmas pra vocês aí! Muito bom, muito bom, muito bom Vem... Vem... Vem Come X Obrigado.